Infelizmente, começamos essa transmissão com uma triste notícia que acaba de chegar e que já está repercutindo na mídia. Já já todos os detalhes. A gente perdeu a atriz Marta, ela estava lutando contra um câncer, estava em casa quando deu seu último suspiro. Já já tudo para você, assim como sempre a gente faz aqui no TV News no ar, mas desde já, claro, nossos sentimentos aos amigos e familiares. Antes, um recado rápido. Esse aqui é o TV News no ar. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Simples, rápido e fácil. Basta você clicar no botãozão vermelho e dar a inscrição. Ajuda bastante a gente a fazer o nosso trabalho. Minha gratidão. Triste notícia chega e a gente traz para você. Infelizmente, perdeu a vida uma grande atriz que fez bastante sucesso aí no teatro e na televisão. Infelizmente, faleceu a atriz Marta Henri. Ela tinha 83 anos de idade. Ficou famosa por papéis no teatro, na televisão e também no cinema. De acordo com as informações da imprensa, ela estava lutando contra um câncer. Muito triste. Te encontro na próxima conexão. Tchau. Tchau. Tchau.